Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda mais uma vez ao meu canal. Me corrija se eu estiver errada. Você pensa em várias coisas, compra uma agenda, um caderno, cria notas lá no Keep do Google, e aí você fica empolgado, fala pra todo mundo que agora as coisas vão acontecer, que a procrastinação vai sumir na sua vida e de repente você vai parando de fazer as coisas, para até de olhar o Google Keep, e aí quando vê, já foi. Pois hoje eu vou te ensinar como é que você sai desse looping da procrastinação. Fica até o final que você vai descobrir. E estudei por muitos anos, até porque várias pessoas do meu time, meus clientes, sempre me traziam esse tema como algo difícil. E hoje eu vou trazer aqui pesquisas, algo científico, pra você de uma vez por todas fazer o que tem que ser feito. Vou te trazer várias dicas, inclusive explicando melhor esse termo de antifrágil, que algumas pessoas têm me perguntado no direct também. Quais são os motivos que você não realiza? Geralmente a gente quer fazer sempre o que é mais legal, o que é mais facinho, o que é mais gostoso, e aí o que é difícil geralmente é o que te leva pra um outro patamar da sua empresa, pra que você conquiste aquele cliente que você sempre quis, pra que você atinja as suas metas. Então a primeira dica é, faça o que é mais difícil. Faça aquilo que você não gosta tanto de fazer. Uma outra questão que a gente acaba não realizando, é o excesso das redes sociais. Lu, pelo amor de Deus, você não para de falar sobre isso. Então me conta aqui, segredinho. Você fica mais tempo do que precisa nas redes sociais. Estipule um tempo. Acabou de almoçar, quer aquele momento de relaxar, ou tem vários seguidores lá que você sabe que tem conteúdo interessante, coloque um tempo, 15 minutos, 20 minutos, ou então fala, bom, eu vou entrar nesse, nesse, nesse perfil, porque eu sei que os conteúdos diários deles são interessantes. E ponto. Terminou, vai pras suas tarefas diárias, praquilo que você tem que realizar. Um outro ponto que a gente não realiza. Preguiça. Cansaço físico. Ai, que preguiça. Quem nunca, né, gente? Pelo amor de Deus, a gente vive num mundo maluco. O que que faço, então, Lu, pra poder ter mais disposição? Exercício físico. Não gosto de academia. 12 minutos em casa. Hoje você tem vários profissionais, com programas bem legais. Lembra que o YouTube tem um monte de conteúdo interessante. Mas sempre procure um médico, orientação, um personal trainer, ele pode montar um treino pra você fazer na sua casa, sem que você precise estar na academia, se esse é o seu problema, eu mesmo faço exercícios funcionais na minha casa de um programa de emagrecimento que eu fiz, que deu super certo. Hoje é muito mais fácil. Eu corro na rua o que eu preciso, e o exercício eu faço aqui na minha casa. Talvez você pode procurar aí uma aula de dança, não gosta de exercício, não tem paciência. Que estilo de música você gosta? E se de repente você for aprender uma gafieira, se você gosta de um samba de raiz, ou alguma coisa assim, um forrozinho, gente? É muito bom dançar forró, né? Por que não alguma coisa assim mais alternativa? Um outro ponto que a gente deixa de realizar, cansaço mental. Gente, com tanta informação que a gente recebe, nosso cérebro, fora aquela nossa voz, né? Eu já falei pra você, dá um nome pra essa sua voz, fica muito mais fácil, você começa a dialogar com ela e mostra pra ela quem é que manda. Quem manda na sua mente é você mesma. Você. É você mesmo. Mas a meditação pode ser uma alternativa. Não consegue meditar sozinho? Meditação guiada. Já existe um aplicativo gratuito chamado Jong. Posso até colocar aqui pra vocês depois o nome. Claro que tem a versão paga, mas a versão gratuita super te ajuda. Tente liberar a sua mente pra que você fique menos cansado e consiga realizar suas tarefas. Falta de foco. Então você começa, de repente, a escrever um conteúdo que você quer pro seu Instagram. Aí você escutou o barulhinho do seu celular, porque chegou uma mensagem no WhatsApp. Aí você vai ver a mensagem. Aí a mensagem é um cliente seu te pedindo algo que talvez não seja urgente, mas que você já quer fazer rapidinho pra depois você não precisar se preocupar. E aí, quando você foi realizar aquilo que o seu cliente te pediu, você lembrou que tinha um outro cliente pedindo algo parecido. Vocês estão percebendo? Cadê a tarefa inicial que era escrever o post no Instagram que você tinha especificado? Ou seja, comece aquela tarefa e termine. Vá até o final com ela. Esse é um dos motivos que você com certeza não realiza. E aí, seu like já deixou aqui pra mim? Tá gostando? Então deixa o like pra mim. Legal, Lu. Você já me trouxe aqui quais são os itens ou os motivos que eu não realizo. Então o que faz eu sair dessa procrastinação? Pra você ver se a procrastinação, com base em tudo que eu estudei pra trazer aqui pra vocês, são quatro itens básicos. Primeiro, desejo ardente. Segundo, força de vontade. Terceiro, garra. E quarto, protagonismo. Agora eu vou começar falando do desejo ardente. Sabe uma coisa muito interessante? Que no livro do Napoleão Rio, que eu sempre trago aqui, quem pensa e enriquece, ele fala? Desejo ardente. O quanto você quer realmente algo. Mudar de trabalho. Começar a empreender. Trabalhar de alguma forma diferente que te traga mais prazer. Mudar totalmente o seu segmento. Quando você tem esse desejo ardente, mesmo que venham essas pequenas tarefas que eu coloquei aqui, que talvez te impeçam de realizar, você com certeza vai tirar isso do seu caminho e vai focar naquilo que você quer chegar. Se você não leu esse livro ainda, traz inúmeros insights aí que vão te ajudar no seu dia a dia. Falando em desejo ardente, vou dar um exemplo prático. O Thomas Edison, ele teve apenas um sócio. Não sei se você sabe, mas era o Edwin Burns. E ele teve a seguinte ideia. Eu quero trabalhar com o Thomas Edison. Não era pra ele não, gente. Ele queria ser sócio. Mas ele tinha dois problemas. O Thomas Edison não conhecia e ele não tinha dinheiro. Pois ele foi, fez de tudo, conseguiu uma passagem de trem, chegou na frente do Thomas Edison e disse Quero falar de negócios com você porque eu quero trabalhar com você. E até é interessante essa história porque o Thomas Edison olha pra aquela pessoa que não demonstrava ali fisicamente, a gente não pode julgar as pessoas, né? Fisicamente não demonstrava que ele tinha condições de ser sócio dele, ele tinha patenteado ali tantos inventos, mas tinha um desejo ardente naquele olhar que mostrava que realmente ele queria trabalhar com ele. Pois ele colocou ali, óbvio que ele não foi sócio de imediato, mas ele ficou ali fazendo algumas tarefas até que teve um dia que eles criaram um produto que os vendedores não deram muita atenção, mas ele disse que ia fazer acontecer. Gente, e pasmem, ele realmente vendeu muito desse aparelho, foi um estouro de vendas e foi quando o Thomas Edison entendeu que ele realmente tinha a capacidade de ser sócio dele. Então vamos voltar lá na história. Ele não tinha nada, ele não conhecia o Thomas Edison, não tinha nem dinheiro pra sair de onde ele tava, mas ele tinha um desejo ardente, claro que atitude também, ele foi e conseguiu o que queria no tempo certo. Então ele foi paciente. Olha só, o Thomas Edison disse, tá bom, espera aí que eu vou ver se realmente você tem capacidade pra ser meu sócio. Ele foi lá e fez. Então fica aqui o exemplo clássico do que é ter um desejo ardente. Agora, falando sobre a força de vontade, nada mais é que você adiar aquela premiação, aquele prazer, momentando o que você teria pra alcançar algo maior. Resistindo as tentações que a gente tem ali a curto prazo, tá? O que você tem que tomar cuidado com a força de vontade porque ela é um recurso limitado. Se você ficar inserindo tarefas paralelas no momento que você tá focado naquilo que você tem que realizar, na tarefa que você tinha especificado, com certeza ela vai se esgotar. Ou seja, se prontificou a fazer algo, faz aquilo até o final, depois você passa pro próximo item da lista. A Associação Americana de Psicologia fez um estudo muito interessante. Ela colocou dois tipos de grupo, numa mesma sala. Num grupo você tinha ali a opção de comer rabanetes, e no outro grupo você tinha a opção de comer cookies quentinhos com aquele cheiro maravilhoso. Depois de um tempo que eles já estavam ali, uns comendo rabanete e outros comendo cookie, eles tinham que resolver um quebra-cabeças extremamente difícil. O pessoal que tinha ali rabanete como opção, pasmem, óbvio, depois de oito minutos eles desistiram de montar o quebra-cabeça. Já o pessoal que tava ali comendo os cookies, eles demoraram dezenove minutos pra dizer que estavam com dificuldade de montar. Por quê? Porque a pessoa que tava montando, o grupo que tava montando ali, aquele quebra-cabeça difícil, ele tinha duas menções. Montar o quebra-cabeça e não prestar atenção naquele cheiro maravilhoso do cookie que ele não podia comer. Ai, aqui tudo é delicioso. Já quem tava aqui, ele tinha que focar apenas em montar o quebra-cabeça. Logo, a força de vontade desse grupo foi maior e eles conseguiram chegar muito mais longe. Garra. Garra não é talento nem habilidade. Na verdade, é uma mistura de perseverança com paixão. Talento vezes esforço é igual habilidade. Habilidade vezes esforço igual a conquistas. Ter garra é ser mais que resiliente. É ser antifrágil. Como assim, Lu? O antifrágil, na verdade, ele consegue sofrer ali alguma mudança, algo muito forte, um desafio grande e crescer. E ir pra uma próxima etapa. Quando a gente é resiliente, normalmente a gente consegue até passar por aquilo tudo, mas a gente volta ao nosso estado normal. Quem criou esse conceito foi um escritor, ele é analista de risco estatístico chamado Nassim Taleb. E ele fez um livro falando sobre isso, colocando todos esses conceitos. Mas o que eu quero dizer, se você ousar pegar todos esses obstáculos que você vai ter ao longo do seu caminho, transformar isso em garra e realmente ir pra um outro patamar, a chance de você sair da procrastinação é maior. Protagonismo. O que eu quero dizer com isso? Seja autorresponsável. Tenha certeza de que a vida que você tem é a vida que você cria. E que sim, você pode mudar algo se não tiver do jeito que você queria. Não espere que as coisas aconteçam pra que você possa tomar uma atitude. Se algo tá começando a não ficar interessante, se tem algum funcionário seu que não tá fazendo algo bacana, se tem um cliente seu que você tá percebendo que o relacionamento tá esfriando, não deixe pra depois, não procrastine já tomar uma atitude. Às vezes, algo muito simples pode fazer com que você não sofra aí consequências maiores no futuro. Nada de ficar levando pro lado pessoal. Para de ficar com mimimi. Pede ajuda. O que você quer dizer com isso, Lu? Às vezes, um cliente seu fez uma crítica construtiva e você já ficou nervoso achando que, poxa, não faço nada certo, nada dá certo. Às vezes, pedir ajuda pode ser conversar com um amigo seu que também tem um negócio. Pode ser, por que não, fazer terapia. Já falei sobre isso aqui, a diferença terapeuta, coach, mentor, o que cada um pode fazer por você. Às vezes, essa ajuda pode ser o que tá faltando pra você ter o start e sair dessa procrastinação. E o botãozinho de se inscrever? Já clicou aqui rapidinho do botãozinho vermelho e o sininho pra ativar as notificações. Agora que eu falei pra você os quatro pré-requisitos pra gente superar a procrastinação, eu vou dizer aqui o que de fato você tem que fazer pra conseguir. Eu tenho uma cliente que ela tem um negócio, mas ela tem uma paixão por uma outra empresa que ela tá criando e eu percebi que ela vivia procrastinando pra que a gente começasse com essa segunda empresa. As duas têm sinergia e com certeza seriam serviços complementares pras clientes e pros clientes dela. E aí ela disse que essa segunda empresa que ela tá criando ela tem uma vontade de fazer algo diferente e que se a pessoa de repente nem tivesse dinheiro pra pagar que tudo bem não teria problema nenhum. Então o que que eu percebi? Que ela tinha uma vontade muito grande de fazer algo como uma filantropia. E o que que eu mostrei pra ela? Eu falei, olha, você pode dividir. Você pode fazer um projeto social dentro de uma igreja, dentro de algum local, onde realmente pessoas que sem condições têm que ter acesso a esse conteúdo. E outra coisa é você ter os seus clientes que você tá oferecendo aqui como uma oportunidade até de complemento pra quem já tá na sua carteira. E a partir daí ela começou a realmente pôr em prática essa outra empresa dela. Ainda é uma sementinha mas com certeza a gente começou a avançar muito mais. Por quê? Porque ela percebeu o que tava dificultando ela de seguir em frente. Essa coisa de ter que cobrar pra ela tava sendo um fardo. E aí ela descobriu que ela sim pode fazer duas coisas pra mesma empresa pra que ela possa ter sucesso no futuro. Um grande abraço e até a próxima. ou vai dizer que você não tem aquele seu amigo aquela sua amiga que você tá dizendo pra ele faz tempo sobre isso. Que tal se você falar pra ele clicar aqui e fazer uma mentoria gratuita comigo pra descobrir como é que eu posso ajudá-lo a chegar onde ele quer e o que você também tá vendo que ele tem potencial pra fazer.